Cada vez que eu piso aqui no palco, eu já piso com a responsabilidade de, nesse sábado, ser cada vez melhor do que o sábado passado. Eu escolhi Total Eclipse of the Heart pela força da música. É uma música que fala de amor e ao mesmo tempo fala de um pedido de socorro. E ela quer falar tudo aquilo que ela sente, que está dentro dela. E é isso que eu quero levar para o palco no programa de hoje. Cada vez que eu me acho um pouco mais, eu me acho um pouco mais. Amém. 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 Amém.